Boa noite, Chico. Beleza? Davi de Macaé. E aí, Davi? Um abraço aí. Tenho observado uns vídeos aí na internet com o pessoal monitorando a temperatura da Bajaj de dominar 400. Isso me deixou meio intrigado, até porque eu estou pensando na possibilidade de adquirir uma também. E aí eu entrei na internet, fui fuxicar, ué, temperatura média no verão na Índia também chega próximo aos 40, ou seja, lá é muito quente. Você acha que é um exagero do pessoal começar a monitorar a temperatura da dominar 400 desde agora para procurar uma possível falha no sistema de arrefecimento? É preciosismo? É fofoca de bastidor que as pessoas estão monitorando isso para verificar uma possibilidade de elevação de temperatura interna do motor? É preciosismo demais? O que você acha? Porque eu não vejo o histórico, né, dessa moto apresentando o problema de aquecimento lá na Índia. Então, provavelmente, aqui também não vai apresentar. Ou o pessoal está cortando um giro na alta e vendo até onde vai. Um grande abraço aí, tá? Fica com Deus e respira fundo, fica tranquilo. Davi, um beijo para você. Obrigado pelo carinho, cara. Pergunta boa. Vamos lá. É inevitável essa comparação com a Índia, né? É inevitável. E eu entendo, super entendo sua comparação. Mas é o seguinte, eu não acho preciosismo das pessoas que estão fazendo esse tipo de conteúdo. Muito pelo contrário. Quando... E eu não sei quem faz esse conteúdo. Não sei se é meu amigo Mário, do canal MJ232. MJ Garage, né? O Garage232. O Mário, que é um querido. Não sei se é o Mário que está fazendo esse conteúdo. Pode ser, tá? O Mário é um cara muito, muito criterioso. Se for o Mário, tá? A gente não sei. Mas eu, independente de quem está fazendo esse conteúdo, fazendo a temperatura, eu acho válido. Eu não acho que é preciosismo. Não acho que é exagero. Eu acho que é válido para a gente ter uma noção de que a temperatura pode estar acima do parâmetro, caso haja, da Índia. E aí eu explico o porquê. Sabe por que não dá para comparar, Davi? E aí, com todo respeito, tá? A sua pergunta é muito boa. E a sua dúvida é genuína. Mas eu tentar fazê-los entender o que pode levar, sim, a uma temperatura maior no Brasil. Mesmo que o Brasil e a Índia possam alcançar temperaturas equivalentes, mas qual é a grande diferença? É o combustível brasileiro. O combustível brasileiro, ele é péssimo. Péssimo. E nós temos um combustível que pode gerar... E aí vem a questão da estequiometria da Bajaj. Eu não estou dizendo que está com problema, que está dando pré-detonação. Eu estou comentando o que você me disse, tá? Porque eu não vi nenhum vídeo desse aí com a temperatura e tal. Eu realmente estou falando aqui sem ver o vídeo, mas eu estou tentando ponderar, tá? Se, por exemplo, os motores da Dominar 400 brasileiros, né? Ou seja, que foram tropicalizadas aqui para o Brasil, estiverem com a temperatura superior A temperatura dos motores da Bajaj da Índia pode ser que o combustível faça com que a temperatura seja maior. Porque quando a estequiometria, ela é diferente, pode gerar, e quando o combustível é ruim, pode gerar um superaquecimento no motor, gerando o problema que a gente já viu na Himalaya, que era a descompressão, que a gente chama de trinca de cabeçote. O que acontece? Quando o motor superaquece por causa da estequiometria, ou seja, misturar combustível, esse motor superaquece. Superaquecendo, ele queima a junta do cabeçote. Queimando a junta do cabeçote, ele frita tudo e gera a trinca, que a gente chama de trinca de cabeçote, e a descompressão do motor. Esse é o problema. E tudo gerado pelo combustível, e não somente pela temperatura externa. Então faz toda a diferença. Quando os colegas fazem um trabalho criterioso, mostrando a temperatura do motor, e, no caso, se isso ocorrer, comparando com motores indianos, não sei se isso aconteceu, faz toda a diferença, para a gente poder entender como é que este motor da Dominar 400 está trabalhando com a gasolina brasileira. Isso faz toda a diferença. Então eu acho interessante esse comparativo. Não acho que é algum problema. Não acho. Não acho que é preciosismo. Eu acho que é válido. Para a gente poder entender como é que está essa mistura a combustível desses motores. E como é que eles estão trabalhando e aceitando o combustível brasileiro. Porque se nós observarmos que o motor da Dominar 400 ele está superaquecendo muito além do esperado e que pode, não estou dizendo que vai acontecer o que aconteceu, tá? Pode gerar algum problema de superaquecimento a ponto de queimar junta, aí o ideal seria utilizar a gasolina com maior octanagem para esse motor, que inclusive é um motor de maior compressão, taxa de compressão. Então é válido. É válido a gente observar esse tipo de conteúdo, tá?